12 pessoas deram entrada no Hospital Central de Maputo, em consequência dos ferramentos contraídos durante as manifestações na cidade de Maputo, em contestação dos resultados eleitorais. O movimento voltou no último sábado à normalidade. Dos 12 feridos nas manifestações caracterizadas por lançamento de gás lacrimogênio, arremesso de pedras e barricadas na via pública, três são mulheres. As agressões físicas figuram no topo dos ferimentos, depois do cenário das lojas fachadas, sem o habitual comércio informal, um movimento que tem caracterizado a cidade de Maputo. No último sábado, a vida voltou à normalidade na capital do país, embora ainda em alguns vestígios de queima de pneus na via pública.